A tristeza nesse orar Diz que o samba e o samba é assim A lágrima clara sobe a periscura A noite e a chuva que caem na hora Solidão, a apola Tudo demorado, incerto, ruim Mas já alguma coisa aconteça E quando agora em vão Cantando e manda a tristeza embora O samba ainda vai nascer O samba ainda não chegou O samba não vai morrer Beijo-te ainda não raiou O samba é pai do prazer O samba é filho da dor O grande poder transformador Solidão, a apola Tudo demorado em ser tão ruim Mas já alguma coisa aconteça Diz assim no quando agora em mim Cantando e manda a tristeza embora 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 Cantando e manda a tristeza Gaatando e manda a tristeza A tristeza em se orar Diz que o samba é o samba é assim A lágrima clara sobe a periscura A noite e a chuva que caem na hora Solidão apatola Tudo demora